Fala galera, aqui tá falando a Altura, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada, família Tamo de volta, certo? Primeiramente deixa o like, se inscreve ainda não é inscrito Continuando a saga aí com a Polícia Militar do Estado do Ceará, beleza? Tô aqui com algumas viaturas, temos aqui a viatura de Força Tática Essa linda viatura, temos essa trail mais linda ainda do BP Raio Temos essa Hilux aqui da Polícia Rodoviária E temos ainda esse Renegade aqui da Convencional, muito lindo, né mano? Hoje vamos de BP Raio Vamos nessa viatura zona linda Certo, bora equipe Vamos iniciar serviço hoje aqui com o BP Raio Olha que viatura, hein rapaziada Certo, vamos lá iniciar serviço Viatura tá daquele jeito Vamos ficar no QAP e QRV total, né? Vamos ficar no QAP e QRV total, né? Isso é nosso serviço Oxe, bom, a gente toca para a área de comunidade, hein? Vamos dar uma deslocada até a área de comunidade Vamos colocar para uma área mais brilhosa ali, né pessoal? Opa, e já deve ter um... Olha, pode ser um Pinote, aparecimento Ó Daqui próximo, não sei o que pode ser... Opa, opa, opa Ah, não vamos topar com ele aqui, ó Passou reto Opa, visual, olha lá, ó Aquele carro lá, ó Opa, cautela total, você não vai capotar essa viatura, hein? Vamos pegar aqui a esquerda aqui, ó O que é que é de visual? Então ele tá pouco na frente aqui Ele vai sair aqui ou lá na frente lá, ó Opa, lá, lá, ó Aquele aqui, ó Esse carro aqui, rapaziada, ó Não sei o que pode ser o do QRV dele, então a gente vai tentar abordar, né? Opa, já desceu, já, ou... É dois, é dois, é dois, é dois Não tô vendo a arma na mão Para aí, filho Não sei o que tá tendo ocorrência aqui, hein, pessoal Não sei o que tá acontecendo Mas vamos tentar abordar Para, filho Vai se matar aí, Joe Outro policial foi... Opa, parou Cortar aqui, ó Nossa, como não chegou? Vamos lá, já foi pego lá pela equipe Aparentemente Pô, eu não sei se ele conseguiu fugir Mas esse aqui não vai fugir, não E o cara corre, hein, rapaziada Aí, aí Não para, mano Esses caras têm uma mania de descer Tentar correr, pô Meu policial tá... Um milhão ali também Você não quer que eu use isso? Agora já era Eita Tinha nada a ver com o que eu conheço aqui, ó Sem querer, total Como que não pegou esse choque agora que eu não sei Oh, pô, tá armado, tá armado, tá armado Arma na mão, arma na mão Opa, agora ele tentou jogar para cima Agora ele tentou jogar para cima aí, rapaziada Correu, correu, correu E tentou jogar para cima da equipe aí Aparentemente o... O outro indivíduo conseguiu se evadir Aparentemente eram assaltantes aí, então, viu Vou acionar o IML no local Preciso tomar um apoio aqui de uma unidade do IML Deixar para eles resolverem essa... Dessa ocorrência aqui, o desfecho, né Mas tentou jogar para cima aí Puxou a arma na mão A equipe teve que abrir fogo contra o mesmo aí IML, eles chegam no local, bora, parceiro Chegando aqui na viatura Onde começou o corre-corre, né Vou dar uma geral no veículo deles aqui E se encontro mais alguma coisa aqui de legal Nada Vou só conferir agora a documentação do veículo aqui Aparentemente o produto de furto Dono desconhecido, sem seguro, sem nada Só solicitar o guinche, então E vamos retomar aí As atividades Opa Acompanhamento Aparentemente Tá com um na mão Opa Tiros disparados no local, hein Vambora Vamos deslocar, hein Tiros disparados no local Opehite encostando no TTH Que isso Opa Opa Que 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 isso Rapaziada Tavam tentando atacar uma unidade da polícia militar, pô Que isso Ainda bem que a gente conseguiu chegar aí A tempo, né Eu vi que outro veículo Parece que um veículo se evadiu ainda Lá pra cima Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Bora, bora, bora Vem que um veículo se evadiu aqui pra cima ainda Rapaziada Só não sei se a gente vai achar esse veículo É, infelizmente não Achou, era seis indivíduos Estão dois Estavam na mão Dois estão na mão lá Né Foram baleados Os demais conseguindo se evadir Ainda bem que não teve nenhum policial baleado, né Caraca, mano Ainda bem que o P.I. conseguiu chegar a tempo, velho Vou ficar pela área aqui agora Vou patrulhar essa área aqui Ai, tem já deu um rumo de progresso P.I. não, assim já deu um rumo de progresso A gente venceu um rumo de progresso A gente vai se avagar A gente vai se avagar O P.I. quer que não tem nem o rumo de progresso A informação é que já estão saindo do local, hein? Opa, já tô no veículo aqui, ó. Bora, vambora. Pô, p'nope, 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 e aí, que se ela acabaram de efetuar o assalto? Tão planejando a equipe. Veículo, característica preta aí, positivo. Tão planejando a andar de peperraio aí, positivo. Localiza a minha viatura aí via GPS, que gentileza. Apoio, p'nope. Opa, rapaziada, tão me dando louco, ó. Acabaram de efetuar o assalto, hein? Valeu ainda ser três indivíduos, hein? Vamos tentar furar um pneu. Tão roletando, tão roletando, popó. Popó, tô quase colidindo ali. Vou comer viatura aqui também, tem que ficar ligado. Agora aqui, vamos tentar furar um pneu quando der, hein? Opa, fura a mão, fura a mão. Fura a mão o pneu, hein? Tá com o pneu furado aí, copó, um positivo. Prontiando. Agora estourou o pneu aí. Opa, coligiram, coligiram. E não vamos parar, não, rapaziada. Tão me metendo louco, velho. Ó, rodou, rodou, rodou. Rodou, copô. Para, filho. Ô, ô. Acelera, acelera, acelera. Vamos perder, não. Tão com o pneu furado, não vai fugir, não. Tá rodando em todas as curvas aí. E não vou parar, não, rapaziada, ó. Tá roletando o mesmo que tem H aí, popó. Nossa, tá colidindo em tudo, ó. Vamos tentar furar outro pneu aí. Ó, rodou, rodou de novo. Pegou na roda, né? Nossa, você tá batendo em tudo, ô, copô. O veículo já tá nas últimas aí. Não precisa atirar mais, não, umidade. Olha, olha. Tá cego já. Nossa, perdeu o capô. Tô com o mesmo que tem H do assalto aí, positivo. Agora já era, hein? Vai, desce. Desce. Porra, aí, cada um se divide. Aí, fudeu, foi tudo. Vamos pegar esse aqui. Pega ele aí, pega ele aí, Mike. Pega ele aí. Pega ele aí, pega ele aí. Meu outro, Mike tá atrás de outro ali. Vou ajudar ele a pegar. O terceiro desceu aqui, mano. Vou ter que ser criatório. Olha lá, olha lá, achei, achei. Roubou um carro ainda. O que é isso? Eu tô atacando. Roubou um carro ainda, o terceiro aqui, pô. Os caras tão vazando é tudo aqui, ó, galera. Vai, 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 vai. Outra unidade do BP High chegando ao apoio aí. Tô alinhando todo o carro aqui pra, olha, furar motopneu aí, a unidade. Pega aí, unidade, pega aí, pega aí.